Música Estamos começando mais um Líder Piauí. O espírito empreendedor envolve emoções, paixões, impulsos, inovação e risco. Mas o equilíbrio entre a razão e a emoção é fundamental para saber fixar metas e objetivos. Encontrar os meios adequados para realizá-los e concretizar os sonhos. O líder convidado de hoje é o empresário André Portela. O André tem em seu currículo uma formação extraordinária, pois é formado em Telecomunicações pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Pós-graduado em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje ele cursa Direito no Instituto Camilo Filho e uma pós-graduação em Direito Processual do Trabalho. Começou a vida profissional nos Estados Unidos, no McDonald's, como forma de pagar pela Universidade de Moradia. Fez um estágio no maior hospital da região de Nebraska, o Gold Samaritan. E após o estágio, assumiu a posição de especialista em Telecomunicações até retornar ao Brasil. E em Teresina assumiu por cinco anos o gerenciamento da infraestrutura de tecnologia de um grupo privado do Piauí. E em 2012, abriu a primeira empresa, a Alph-Tech Solutions, para prestar serviços para as grandes empresas de Teresina. Em 2013, resolveu desenvolver aplicativos para celular. E um de seus aplicativos, o Blitz, faz o maior sucesso. Já chegou à marca dos 10 mil downloads. E é com o André Portela que eu converso agora. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Como você, irmão? Tudo ótimo. Olha, um currículo invejável, realmente. Tive muita sorte. É, sorte, opa, sorte. Ou você teve muita vontade, muito preparo para chegar onde você chegou? Foi muito, foi ambos, né? A gente conseguiu fazer isso. Quando eu finalizei meu ensino médio no Colégio das Irmãs, eu já era muito voltado nessa área de tecnologia. Eu até, quando eu era aluno, eu fiz o primeiro site do Colégio das Irmãs, naquela época, em 2001. Enquanto aluno, já construiu o site da escola. Isso, a gente conseguiu fazer o site da escola. E quando eu finalizei o ensino médio, eu realmente pensei que queria me voltar mais para essa área de tecnologia. Então, pensei também em aprender inglês, em morar fora, para poder ter uma maturidade. Então, eu me formei aqui em Teresina, a Universidade Federal do Piauí, na época, em 2001, ele tinha um convênio com a Universidade de Nebraska, que assessorava, ajudava alguns estudantes que queriam realmente fazer um intercâmbio lá. Então, eu conversei com a minha família, minha mãe e meu pai fizeram um esforço financeiro, né? Um sacrifício para me enviar e me bancar o primeiro ano lá em Nebraska. Porque quando você chega lá, você é obrigado a fazer seis meses a um ano de inglês. Para se familiarizar com a língua local. E para a Universidade ter certeza que você tem condições acadêmicas de continuar no curso. É mais um preparatório, para eles não investirem em você e você não continuar com o curso. Então, eu consegui em seis meses, eu tinha seis meses a um ano, consegui em seis meses passar e iniciar a Universidade. Quando eu iniciei a Universidade, como eu falei, minha mãe e meu pai fizeram sacrifício, me bancaram por um ano. Eu tinha duas opções chegando lá. Ou eu trabalhava muito para pagar a Universidade, ou eu estudava muito para conseguir bolsas e me manter. E ter um estudo pago pela Universidade. Isso, com bolsa. Então, eu escolhi fazer duas coisas. Então, eu estudei muito, ganhei bolsa e o McDonald's, como qualquer jovem americano, eu trabalhei no McDonald's para conseguir pagar a Universidade. E finalizei, sou bacharel em Telecomunicações pela Universidade de Nebraska, continuei lá durante um ano. Em 2007, final de 2007, eu retornei para... Mesmo você sendo brasileiro, o McDonald's te absorveu como funcionário? O McDonald's, nos Estados Unidos, eles trabalham como corporação. Eles têm um pouco de franquia, mas a grande maioria é a corporação. E eles empregam várias pessoas de várias nacionalidades. Eu acho que essa multicultural que ele tem lá é muito importante. E eu acho que eles te dão lá mecanismo de crescer na empresa. Eu comecei fazendo sanduíche e saí como gerente lá. Gerente da loja. Da loja. E o pessoal fala no McDonald's, mas eu acho que todo brasileiro devia fazer um estágio no McDonald's. Porque é um espinha dorsal dos meus valores que eu tenho hoje. Eu aprendi disciplina, aprendi muita coisa dentro lá. Porque eles realmente investem em você e querem que vocês cresçam. Você fala na experiência de estar lá sozinho, longe da família, no intercâmbio, num país que não era o seu. Isso acaba trazendo também muito conhecimento, muita evolução para você. Com certeza. Se eu pudesse aconselhar alguém, um jovem, se tiver a oportunidade, que você abrace isso. Porque realmente ele dá uma visão do mundo bem diferente do que a gente tem. De ficar só na cidade e participar de outras culturas é fenomenal. Eu realmente acredito que é uma experiência única. Perfeito. André, pelo que você nos contou e pelo que a gente conversou aqui durante os bastidores, você realmente tem algumas atitudes diferenciadas. Isso é fato. Mas eu quero saber de você, quando começou isso, qual foi o teu start? Que experiência você viveu para você ter esses pensamentos, essa vontade de ir além, de sair do quadrado? Porque muita gente lá fora está vivendo dentro do quadrado, não consegue sair. Que foi o que você fez. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Você estudou no Colégio das Irmãs. Isso. Essa fase do Colégio das Irmãs te trouxe muitos aprendizados, obviamente. Você conviveu com outros jovens, viu outras oportunidades. Mas um pouquinho antes, como é que o André era? Era alguém que liderava, que se relacionava, era alguém focado na tecnologia? O que você pensava? Você consegue lembrar disso e falar para a gente? Consigo. Eu sempre fui muito voltado nessa área de tecnologia. Você falou sobre isso. Muito. Então, desde o começo, tive acesso a computadores, a computador, a redes. No tempo, tinha o Mirk, que a gente utilizava bastante. Então, assim, eu sempre fui voltado nessa área. E quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha muita opção, principalmente aqui em Teresina. Tinha a computação da Universidade Federal. Só que eu acho que eu queria... Que era uma das mais avançadas da época. Só que eu acho que eu queria algo mais. Eu acho que eu ser inserido num país primeiro mundo, que te dá essa possibilidade de trabalhar com tecnologia de ponta. Eu acho que foi fenomenal. E eu realmente insisti. E não é fácil. Sair daqui não é fácil. E essa decisão? Tomada de decisão? Quem te ajudou nisso? Eu conversei muito com minha família, com meus amigos, com minha mãe, com meu pai. Mas eu acho que tem que vir de você. Não adianta. Você tem que realmente querer que isso aconteça. Porque não é fácil. Você sai da zona de conforto com você próprio disso. Eu poderia ter entrado na Universidade Federal, cursado de computação e ter ficado aqui, que não é errado. Passado num concurso público. Passado num concurso público. Que é um caminho natural. Com certeza. Muitos jovens, talvez, da tua época, contemporâneos seus, devem ter seguido esse caminho. Com certeza. Mas você não. Você buscou outra coisa completamente diferente. Com certeza. Isso realmente, eu acho que agregou muito o valor de compreender algumas coisas que hoje eu tenho mais facilidade. Eu acho que a facilidade com a língua é essencial. Então, assim, por ter estudado lá em inglês, por ter convido com nacionalidades diferentes lá, eu acho que me ajudou muito. Facilitou muito. Facilitou muito. Até o crescimento mesmo. Sua história parece até um pouco a história do Bill Gates, né? Não. Bill Gates também teve um ano. Só está faltando alguns detalhes. Detalhes pequenos. Mas o Bill Gates, ele teve a oportunidade de ter acesso à tecnologia também, desde muito cedo. A família o incentivava também. E foi aí que começou. Estudou em uma das escolas mais caras dos Estados Unidos da época, a Lakeside, e começou toda a história dele com a tecnologia. Outros alunos da escola, contemporâneos de Bill Gates, não estavam focados na questão da tecnologia. Acredito que isso aconteceu também com você. Com certeza. É porque a gente tinha aquele âmbito, geralmente, nossos colegas ou eram engenheiros, ou eram médicos, queriam ser advogados. Até pelas opções que a gente tinha antes que não era tanto que a gente tem hoje. Então, assim, eu realmente... E a vontade de crescer, de morar só, eu acho que me deu essa vontade realmente de fazer isso na época que eu finalizei o ensino médio. Morando só, lá nos Estados Unidos, quais eram os teus principais medos? O que é que mais te trazia medo? Na verdade, era medo de falhar, né? Medo de você foi com o objetivo de passar, de se formar e voltar com o curso superior. Então, querendo ou não, a gente sempre tem esse receio de não conseguir se adaptar. Teve alguns amigos que não conseguiu se adaptar, outros que conseguiram, outros que ficaram, outros que estão lá até hoje. Então, assim, eu acho que o receio, não acho que nem medo, o receio é de não conseguir o seu objetivo realmente que queria ficar lá. Queria me formar e depois voltar como eu consegui. Em algum momento você pensou em desistir e voltar para o Brasil? Com certeza. Teve um marco lá, foi quando eu bati meu carro lá. Eu me lembro que eu era bem novo, eu bati meu carro e eu lembro que a pessoa que bateu no meu carro também, né, que a gente foi em conjunto, ligou para os pais, os pais chegaram, levaram ele e eu tive que ligar para o emprego, dizer que eu ia faltar, fazer todo esse processo em outra língua e ter que cuidar dessa parte jurídica lá da batida foi algo, mas nada grave. Foi muito vigoroso nos Estados Unidos lá. Então, assim, fica com aquele pensamento, né, às vezes, assim, chutar o balde e voltar, mas passa, você dorme, acorda e você toca a vida para frente normalmente. No outro dia você tocou normalmente. Normalmente. E amigos? Você construiu amigos lá? Com certeza. A gente teve amigos que a gente saiu daqui, que a gente cultivou aqui, que a gente tem ainda, que a gente deixou, porque eu morei sete anos fora, então a gente tem que, de certa forma, cultivar essa amizade longe. Lá eu conheci pessoas da Índia, tenho um grande amigo indiano, tenho pessoas da França, da Inglaterra, que a gente tem muito convívio, porque a gente tem a Associação Internacional de Estudantes, que a gente convive junto e a gente consegue realmente ter esses laços de amizade que saem realmente dos Estados Unidos e vão para todo lugar do mundo. Para quem está nos assistindo e tem vontade de, de repente, buscar esse caminho de um intercâmbio, passar um período fora, um período de evolução, sozinho, o que você diria para essas pessoas? Eu diria para agarrar essa oportunidade, de todas as formas, eu acho que tem um crescimento único, independente... Muitas pessoas pensam, ah, mas eu vou perder um ano na universidade, eu vou perder isso, eu acho que você não perde nada, você só ganha. Você perde ficando aqui, eu acho que se ficar só em uma localidade, você tem que sair, conhecer culturas diferentes e ter entendimento diferente, porque isso abre muito sua mente a relações, até políticas, econômicas, você consegue entender mais como o mundo funciona dessa forma. Claro, você tem outras experiências e isso abre muito a mente, né? Com certeza. Com certeza. Vou te fazer uma pergunta agora, mas eu quero que você responda só depois do intervalo. Tá certo? Voltar para o Piauí, essa vontade de voltar, o que significou isso para você? Porque você talvez teria outras oportunidades em outros lugares, com todo esse conhecimento, tecnologia é algo necessário em muitos lugares do país, uma demanda gigantesca praticamente, principalmente nessa área que você está entrando, né? E essa vontade de voltar para o Piauí, para Terezinha, o que fez você voltar para cá, para a tua terra? Mas daqui a pouco, depois do intervalo. Vamos a um intervalo rápido. Continua com a gente. Olá, meus amigos. Estamos aqui em Londres e aqui ao meu lado, um grande líder aqui da Europa está aqui com grandes desafios. Eu vou saber um pouquinho do Alexandre Pacheco, quais são os desafios que ele está enfrentando aqui para implantar os seus negócios aqui na Europa. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, Mazu. Um prazer. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fala um pouquinho para o nosso pessoal, nosso telespectador. Que tipo de desafio você, como brasileiro, está enfrentando aqui na Europa para abrir os seus negócios aqui? É, na verdade, quando a gente sai com o intuito de abrir um negócio em outro país, nada mais do que a gente respeitar esse país e as pessoas desse país. Perfeito. Então, acho que isso foi o principal, foi o carinho com as pessoas locais. Isso ajudou muito. Mas, logicamente, que tem todos os desafios, né? Todos os desafios. Da cultura, de entender um pouco mais como funciona o sistema, de como pensam essas pessoas. Então, esse cuidado todo foi muito importante da gente realmente conseguir entender um pouco mais de como funciona o país, como funcionam essas pessoas, para que esse desafio pudesse se tornar uma realidade como está sendo hoje. Obrigado. 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 Obrigado.